Fala pessoal, tudo bom? Gente, eu vim avisar de promoções da Natura. Vocês não tem noção do que a Natura está aprontando. Para o que vocês estão fazendo, preste atenção nesse vídeo, porque senão vocês vão perder, certo? Bom, antes de começar, aqui ainda não é inscrito, gosta de economizar, gosta de promoções? Se inscreve no canal, deixa aquele like para ajudar e compartilha o vídeo que ajuda muito. Compartilhe com todas aquelas pessoas que amam pagar bem barato nos produtos, né? Bom, gente, é o seguinte, a Natura está dando um cupomzinho de desconto, primeira conta. Ah, mas eu já fiz conta da Natura, não vou ganhar o cupom. Faz o seguinte, cadastro o pai, a mãe, o tio, a avó, o cachorro, cadastro quem vocês quiserem, porque o cupom não é qualquer cupom, gente. É 35% de desconto a mais. Vocês têm noção disso, gente? Natura está dando desconto igual um diamante. Olhe para vocês verem como vai sair com esse desconto. Está muito, mas muito bom. Então, pega aí o filho que mora com você, o pai, o marido, qualquer pessoa que mora com você, faz o cadastro, primeira compra, coloca o cupomzinho, primeira compra, tem uma seleção de produtos e esses aqui vão sair esse preço. Primeiramente, caiaque tradicional. Caiaque tradicional está de R$139,90. Com esse cupomzinho vai sair apenas R$58,43. Gente, R$58,43 só. Economia de R$81,47. 58% off. Então, vale muito a pena. Aproveite porque, olha, gente, nem na Black Friday vai estar esse preço. Pode ter certeza disso. Faz humor, esse bonitão aqui, delicioso, super compartilhável também. Gente, esse perfume é muito top. Faz humor de R$125,90 para apenas R$58,43. Economia de R$67,47. 54% de desconto também. Aproveite para fazer humor, aproveite para presentear aí já. O teu bocadinho é top. Tem alguns perfumes lá, alguns perfumes e algumas coisas também que estão no desconto progressivo. Aí eu fiquei pensando, será que você tem que colocar três produtos no carrinho? Já cai o desconto de 30%? E daí eu coloco cupomzinho, primeira compra, cai mais 35% de desconto? Gente, vocês têm noção disso? Eu peguei e fiz a conta aqui. Olha só isso. Primeiramente, primeiramente, intuição. Como eu falei, intuição, ele está no desconto progressivo, coloca três produtos no carrinho, mais cupomzinho, primeira compra. Ele vai sair de R$129,90 para apenas R$45,45. Gente do céu. Economia de R$84,44. R$65,00 de off. Vocês têm noção disso? Bom, bora express todo dia algodão. E também tem o todo dia cereja avelã. O bora express todo dia cereja avelã. Esse aqui vai sair de R$62,90 para apenas R$22,70. Gente, economia de R$40,19. 64% de desconto também. Que coisa, né? Está muito barato, gente. Está dado. Na verdade, está dado. Um bora express para apenas R$22,70. Não. Está dado. Gente, tem combo de roll-on, tá? Combo de roll-on todo dia. Amora vermelha e jabuticaba. Vem quatro unidades. Está de R$94,80 para apenas R$32,21. Gente, vai sair R$8,05 cada roll-on. Vocês têm noção disso? É economia de R$62,58. R$66,60. Está muito barato. Protetor solar. FPS 60. Esporte. De R$91,90 para apenas R$29,07. Gente, eu não estou acreditando nesses valores aqui. R$29,07. Economia de R$62,82. R$68,00. R$68,00 off. Estou besta. Olha isso aqui. Máscara Soul para cabelos tingidos e alisados. Máscara Soul. De R$23,90 para apenas R$8,59. Gente, R$8,59. Você não compra nem shampoo hoje em dia. Aliás, se mal compra o saponete hoje em dia, né? Economia de R$15,30. 64% off também. E para acabar aqui, gente, tem muita coisa. Desconto progressivo lá tem pouco. Mas tem vários perfumes também lá que estão entrando nesse cuponzinho. Primeira compra. Como que faz pegar esse cupom? É só a primeira compra. Então, se você já é cadastrado no app da Natura. Aliás, é só no app também, tá? Se você é cadastrado no app da Natura. Pega o CPF do pai, da mãe, da tia, da avó. De quem você quiser. Do vizinho. Faça o cadastro. O nome deles. Só para receber os produtos e ganhar esse descontaço aí. Porque, sinceramente, olha. Eu acho que igual isso esse ano não tem mais. Nem na Breakfile. Pode ter certeza disso. Ó, para acabar aqui. Combo de Rolon de erva-doce. Erva-doce é sensacional, gente. Vende muito. Vem três Rolon, então, no combo. Está de R$71,10 para apenas R$27,16. Economia de R$43,93. 62% off também. Então, gente, aproveite. Entra aqui no Barco de Informação. Tem o link do meu espaço digital. Aproveite. Faça o cadastro em nome de alguém aí. Aproveite o cupom e já faça a compra até Natal aí. Porque, sinceramente, os preços estão sensacionais. Certo? Deixa o like no vídeo para curtir. Se ainda não me segue no Instagram, tchau aqui no Barco de Informação. É Silso Santos, entre lá e no oficial. Segue lá. E até a próxima, então. Tchau.